Minha gente, agora partiu o arremate, né? Aí, eu já mostro aí pra vocês, ó. Então, quando eu vou fazendo crochê lá, ó, nos pontos altos, eu já vou caminhando por alguns pontos, é... Caminhando com os fios aqui dentro, os fios que eu vou precisar arrematar. E quando chegar um ponto aqui, ó, antes de eu parar de trabalhar conduzindo os fios de arremate, o que que eu faço, né, gente? Eu deixo um pra cá, um pra um lado, e faço ponto alto no meio, e deixo um pra esse lado. Aí, às vezes, eu esqueço de fazer isso, e fico os dois pra um lado só, e eu tenho que puxar. Mas, a maioria das vezes, eu já faço ponto alto, e fica um fiozinho pro lado, e um fiozinho pro outro. Aí, eu chego aqui, ó, dou uma puxadinha, pra ver se tá bem esticadinho, e aqui eu dou três nozinhos. Ó, dou o primeiro nozinho, não aperto muito, pra não repuxar. Esse fio aqui é mais grosso, é o oito. Aí, o segundo nó, eu aperto bem forte, e o terceiro nozinho, eu aperto bem forte também. Aí, aqui eu corto, ó, rente aos meus nozinhos, e fica desse jeito, tá? Esse daqui, puxo pra cá, pra trás. Não, primeiro eu tenho que ir lá na frente, igual eu mostrei pra vocês. Vou aqui na frente, aqui eu puxei direto, aí eu venho aqui na frente, pego aqui, e puxo pra cá. E venho aqui, depois eu vou fazer... Gente, esse daqui é o prático com fio oito. Deixa eu pegar o ponto certo aqui, minha filha, tô enxergando direito. Passo por um fiozinho, puxo, e aqui eu dou os três nozinhos. Quando tem dois fios, eu dou entre os fios o nozinho, e quando tem só um fio, eu divido e faço assim. Tchau. 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 Minha gente, eu vou deixar aí um link na descrição do vídeo, de uma pesquisa que eu formulei pra vocês, e que, gente, vai ser bom demais. Daí é só o começo, responde lá pra mim, um beijo no coração, que eu sei todo mundo que responde. Sempre guardando as sobrinhas de fio, né, gente? Ó, no final, dá tanta sobrinha, ó. Isso aqui, mal comecei. Dá muitas sobrinhas, isso daqui serve pra muita coisa. Fazer pompom, dependendo do tamanho. Dá pra fazer enchimento de amigurumi, dependendo da peça, chaveiros principalmente. Então, foi isso, minha gente. Olha aqui os nossos nozinhos do lado avesso. Olha aqui. Nem dá pra ver direito, mas esse é o lado avesso, né? Então, tem que ficar para o lado de baixo. Este aqui é o nosso lado direito, e nem fica aparecendo os arremates. Eu sempre falo dos meus arremates de nozinho, e agora eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Espero que gostem. Se inscreva no canal, e até o próximo. Um beijo no coração. Tchau, 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 tchau.